É apenas certo e adequado que nós adicionemos aquele cruzador estelar aos destroços desse planeta. Iniciem o ataque. Para o objetivo, agora! Ataque a área do alvo! Primeiro, nós vamos atacar e assegurar esse setor. Então, vamos embarcar e destruir aquela MC-85. Se aventurem a área! Nostas forças agora controlam a posição E. Avancem para o objetivo! Capture o objetivo! Inimigos ao alcance! inadimente! OUQ! Posição Crash foi assegurada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A resistência está capturando o posto de comando Bash Estamos quase controlando o setor O que é isso? 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 Ataque! Volta! Ataque! Assumido a volta! Um traidor que chama a si mesmo de Finn juntou-se ao inimigo. Ele precisa ser neutralizado. Ataque! Tomamos controle da sala do canhão de íon. Ataquem o objetivo! Nosso próximo objetivo é a unidade de processamento atmosférico. Capturem uma das salas de controle e o núcleo será exposto. Mirando no inimigo! Ataque em objetivo! Ataque em objetivo! Ataque em objetivo! Mirando no inimigo! Tchau! Comandante da resistência a caminho! Ataque! Alta! Avaliando alto! Soldado! Atacando! Aterno! Aterno! Aose! Solta a carga! Atenção! Passa! nochmal. Enfimmar grote ataque de guerra! Turns aitting enemy! Verificando o soldado O traidor Pint foi visto Ele deve ser executado imediatamente Enfim O núcleo está vulnerável a ataques Todas as unidades, atirem Estamos atingindo o núcleo Rei foi avançada Tenham cuidado perto daquela catadora Vocês estão causando dano ao núcleo Continuem atirando Tchau! 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 Tchau!